Muitas vezes quando eu fui dar consultoria financeira para algum cliente meu, logicamente eu vi o potencial dele, se fosse um cliente milionário, esse exemplo não caberia tanto. Como milionários são poucos, todo mundo tem aquela velha... Só aquela velha vontade de falar, cara, putz, meu sonho é ter meu primeiro milhão. O que eu usava para gerar uma prova social e automaticamente vocês verem, tem um link aqui. E gente, uma coisa que é importante, gatilhos mentais têm que ser aplicados em sequência. Não adianta você primeiro pensar na reciprocidade para depois fazer disponibilidade. Não, é nessa sequência que vocês podem acompanhar pelas setinhas. Quando você gera a prova social e conta um case, como por exemplo... Não, não, porque eu fiz aqui um plano até ontem e ontem para um cliente meu, no qual eu programei com ele para ele em 10 anos ter o primeiro milhão dele. Quem não quer juntar o seu primeiro milhão? Quando você conta uma história dessa, volta a falar, a não ser que essa pessoa já tenha uma situação financeira muito evoluída, a chance de você conectar com ela é muito grande. E os gatilhos mentais, eles servem para isso, para você gerar um nível de conexão. Para ir lá dentro da emoção, isso é uma emoção de uma pessoa. E se você não está falando com algo que ela, assim, algo, como eu posso dizer, que ela pretende, que ela faz e tal, é aquela coisa lá do fundo, que ela deseja, que ela quer de uma forma muito potente. E o que é o gatilho mental da antecipação? É você justamente dizer uma história pela metade que gera uma curiosidade. Quando você fala dessa forma que eu dei o exemplo aqui, não, porque eu fiz aqui um estudo para o meu cliente, no qual em 10 anos ele vai juntar o primeiro milhão dele. Você falou o que é, aí você não falou como é que é. E você não vai falar como é que é, pelo amor de Deus, não fala. Você tem que aplicar o gatilho mental da antecipação. E com uma história contada, e aí eu vou dar o exemplo de uma história curta contada, que é o exemplo, esse rapidinho do milhão, que é um exemplo PF, né? Mas não deixe de ser uma contagem de história, que você pode ter um pouco mais de detalhe, falando que você conversou com ele. E aí quando ele disse para você isso, isso e isso, você foi e fez o tal dos 1 milhão e 10 anos. Eu vou contar um outro tipo de história, que ela é um pouco mais longa, porque, acreditem, quem faz as suas abordagens contando história no modelo de uma palavra famosa que está hoje em dia, que é o Storytelling, que é um formato de contagem de história, conecta muito com o cliente ligado a esse gatilho anteriormente. Eu tive um cliente que ele ficava num canto muito afastado no bairro de Copacabana, aqui no Rio de Janeiro. Esse cliente, ele tinha essa loja lá, mais ou menos, há uns 8 anos, né? E, daquela mesma forma, não muito bem, não muito mal, levando como muita gente aí, vai levando aí, brasileiro, guerreiro, não desiste nunca. Só que o que aconteceu? Eu, visitando ele com alguma frequência, ele trabalhava no ramo de roupas. Eu percebi que ele não estava muito ligado com o tema de marketing digital. Falei, cara, por que você não se posiciona na internet? Você está aqui há 8 anos, mesmo com a dificuldade, passou por algumas crises aí, quem viveu no Brasil nesse período sabe. E, caramba, está aí, está vivo, não está? Melhor do mundo, está até capegando um pouco, mas está aí. Por que você não aproveita a sua história? E você vai à internet e começa a ver se aquilo serve para você. Bom, os meses se passaram, ele, sem me contar com muitos detalhes, ele começou a estudar. E, um certo dia, ele me ligou. Ele falou, cara, você não sabe o que aconteceu. Lembra aquela dica que você me deu, que você falou, olha, marketing digital? Eu, de verdade, gente, isso é tão natural dentro de mim, essa visão de consultor financeiro, de consultor empresarial de um cliente, que eu, assim, de verdade, nem lembrava direito. Ele falou, cara, eu fui, comecei a fazer alguns cursos, aprendi, botei minha marca no Instagram. Bom, nesse contato que ele falou comigo, ele simplesmente já estava caminhando para abrir a segunda loja dele. Bom, daí para frente, o que acabou acontecendo? Esse cliente, ele chegou para mim para pedir uma operação de empréstimo. Esse cliente, ele falou, cara, eu vou fazer contigo, pô, consegue esse valor para mim, essa taxa para mim, eu já estou indo para a quarta loja. Gente, quarta loja. E agora eu preciso ir para um shopping. E, caramba, pô, tu me ajudou no início, consegue essa linha de crédito para mim? Eu fui lá, pleiteei aquilo lá, a gente colocou como garantia. O carro que ele possui lá, possui um carrinho, não lembro agora o valor ao exato lá, mas botou um carro como garantia. E aí eu consegui aprovar a operação, e ele foi e ele conseguiu abrir essa loja no shopping. Desculpa o francês, mas deu merda. Ele foi, ele depois de ter crescido nesse patamar, ele foi inventar de dar um passo muito grande e acabou não dando muito certo. Ele botou as outras lojas em jogo, porque todo o dinheiro que ele tinha, mais do dinheiro que eu emprestei, ele aplicou na montagem da loja, comprometeu as outras, e aí poderia todo aquele negócio que estava estagnado por anos, que cresceu e por um passo errado, basicamente ele quase quebrou o negócio, quase quebrou o banco também. Só que aí o que aconteceu? Graças a Deus as coisas estabilizaram, depois de um certo tempo de maturação da nossa nova loja, as coisas aconteceram, ele continuou fazendo um ótimo trabalho dentro das redes sociais, e hoje esse cliente até passou. Aquele primeiro ponto lá que ele tinha em Copacabana, está num ponto muito melhor nesse mesmo bairro, onde ele tinha uma fidelidade, mesmo independente desse crescimento, ele acabou conseguindo trazer, migrar os clientes de um lado para o outro, mas agora com todo o negócio saudável. Legal essa história, né gente? Você possivelmente deve estar lembrado de tudo que eu falei, a não ser que um detalhe a menos ou a mais, que é normal o ruído da comunicação, do que eu disse. Por quê? Eu contei uma história para vocês. Uma história, as histórias conectam. Se você perceber séries, novelas, filmes, só contá-las dessa forma. Por quê? É a forma de prender a atenção de uma pessoa. Então você, ao lidar com o seu cliente no dia a dia, seja com histórias curtas, ou elas um pouco mais longas do que eu te contei, conte as histórias. Porque vai ser isso que você vai, de novo, fortemente liberar a prova social da seguinte forma, caramba, ele tem uma autoridade, ele faz isso com as pessoas. Pô, legal a história que ele me contou. Será que isso serve para mim? Galera, se nesse quarteiro de batidos mentais, você liberar essa pergunta, será que isso serve para mim? Cara, está no caminho certo. E, volta a falar, até aqui, você não vendeu nada. E é assim que se tira esse cliente daqui, vai para cá. Primeiro, você pega a confiança dele.